Olha só, hein? Ladrões roubam carros em um centro automotivo em Goiânia. Hã? Põe a imagem na tela lá, ó. É, os carros... Você imagina! Você deixa o seu carro lá, seu carrão legal, pra arrumar o negócio. E aí os cabras vão lá e levam o carro embora. Aí Douglas Fernandes chega agora à tela do Cidade Alerta e vai trazer uma informação adicional importantíssima. Por quê, Douglas? Boa noite, primeiramente. Tá virando rotina isso aí na oficina. Boa noite, Branquinho. Boa noite pro pessoal de casa. Branquinho, pode-se dizer que sim, viu? Porque em 12 anos, esta oficina aqui que fica no setor aeroporto, que tem uma freguesia muito grande e fiel, já foi furtada 16 vezes. É isso mesmo, 16 vezes. Mas desta última vez, os bandidos acabaram levando aí quatro veículos que estavam aqui fazendo manutenção. Só que eles foram tão ousados, Branquinho, que isso aconteceu ontem. Eles chegaram aqui à tardezinha, né? Inclusive, eles conseguiram arrombar o portão, conseguiram uma chave mixa, conseguiram abrir aqui todo o estabelecimento, entraram bem tranquilamente, foram aqui na oficina, vasculharam tudo, comeram o que tinha na geladeira, foram embora. Desligaram, inclusive, tiveram a preocupação de desligar a energia elétrica para que as câmeras ficassem também sem funcionar. Quando foi à noite, já no início da madrugada, eles voltaram aqui e conseguiram levar estes quatro veículos, Branquinho. Mais uma ação que aconteceu nesta oficina. Só que tem novidade neste caso. Um veículo já foi recuperado pela polícia e tem uma segunda informação adicional que eu vou trazer daqui a pouquinho. Eu só estou pegando uma informação aqui com os proprietários e também com a polícia militar, mas tem novidade neste caso e eu trago daqui a pouquinho, Branquinho. Reportagem no local, informação de última hora, bandidagem folgada, 16ª vez que entra na oficina. Douglas Fernandes já trouxe que um dos carros, um dos quatro carros, foi recuperado. E tem informação nova daqui a pouco. Douglas, apura aí qualquer informação nova. Assim que chegar, você já chama que a gente faz o link direto, que agora é hora de notícia.